E aí galera, vocês estão bem, porque eu tô 10. Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trai pra vocês mais um vídeo de aliens que deveriam ter forma suprema parte 4, né? A gente chegou aí na quarta parte dessa série, né? Em que eu mostro o fanart de como seriam aliens que não tem a forma suprema, né? Como seriam as formas supremas deles. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E como de costume, eu vou mostrar tanto as versões do Ben, de supremacia alienígena, como as do Albedo e Omniverse. Começando aqui pelo Nanomech, a gente vê que ele seguiria aquele padrão, né? O Nanomech Supremo, ele seria um daqueles aliens que só muda a aparência, assim, não muda a aparência física, mas muda a cor. Porque é o mesmo caso do Friagem, que quando evolui, ele fica vermelho e com alguns detalhes a mais. O bala de canhão, que quando vira supremo, ele fica cinza e com uns espinhos, né? Mas de aparência, assim, física, ele se continua o mesmo. Então o Nanomech não fugiria disso. No caso, quando ele viraria supremo, ele ficaria amarelo e seus detalhes verdes ficariam pretos, né? Já em questão de poderes e habilidades, eu sempre vi o Nanomech como um Homem-Formiga da vida, entendeu? Porque ele pode encolher. Só que quem tá ligado na Marvel sabe que o Homem-Formiga, ele também pode aumentar de tamanho. Ou seja, o Nanomech Supremo faria o quê? Exatamente a mesma coisa. Ele poderia tanto encolher quanto aumentar de tamanho ilimitadamente, já que o Nanomech normal pode encolher até ficar no tamanho de uma célula. Então ele poderia aumentar até o infinito e além, entendeu? Além de que ele também exploraria mais os poderes dos Nanomechips de controlar a mente das pessoas, né? Ele poderia controlar muito mais pessoas. Seria um controle mental de verdade, né? Controlar todo mundo que estivesse lá. Então ele seria um supremo bem OP, né? Só que pra compensar, ele teria muito mais fraqueza que o Nanomech normal. Tipo, quando ele ficasse grande assim, ele não poderia disparar raio, voar, a sua defesa, né? Em combate, estaria muito mais abaixo do que a do Nanomech normal. Essa e entre outras fraquezas. Mas mesmo assim, eu gostaria muito de ver esse Nanomech Supremo aí na série. Diamante Supremo. Eu sei que eu já mostrei aqui, não, o Diamante Supremo numa das partes aí. Mas foi na versão do Albido, de Omniverse. Essa aqui seria a versão do Ben em Supremação Lenês, no qual seria o Diamante Cromatizado, né? A gente sabe que o Diamante Cromatizado é o melhor diamante. Mesmo que o Diamante Cromatizado seja mais forte, o Diamante Cromatizado é muito melhor, né? Ele tem a parada do Cromatizado, né? Absorver e redirecionar, né? O Diamante Supremo também teria isso, né? Ele usaria com mais frequência, só que não seria muito explorado. Não é uma habilidade muito explorada pelo próprio Diamante Convencional. Mas ele teria, tipo, essa aparência dele aí muito mais radicalizada, né? A gente vê aí as partes de taberneto, né? Mais estilizada aí, como se fossem uns espinhos, né? E tal. Mas, como poderizar habilidades, ele aumentaria o seu Cristal Sinésio, né? Ele funcionaria de uma maneira diferente. Ele poderia moldar as coisas da mesma forma que o Shock Rock molda o seu Plasma Azul, né? Ele pode transformar em qualquer coisa. O Diamante faria a mesma coisa, ele ter o raio gélido, né? Do Diamante do Reboot. Ele poderia disparar os cristais dele como se fosse um raio gélido, né? Seria uma grande referência e seria aí uma boa homenagem para o Diamante Cromatizado. Além do fato que ele poderia voar, aí ainda assim seria uma referência ao próprio Cromático. Massa Cinzenta Supremo. Bom, um Galvanino Evoluído a gente tem como base aí, em Omnivés, o Albido Supremo. Porém, a gente sabe que os Supremos do Albido são diferentes dos Supremos do Ben, certo? Certo. Então, o Galvanino Evoluído em Supremarcial Alienígena do Ben Tennyson seria esse aqui. No qual a gente vê que ele tem uma aparência muito mais daquele conceito básico que a gente tem de Alienígena, né? Ser um bichinho assim, pequeno, com os olhão, com a cabeçona, né? A gente vê que ele tem essa aparência toda, né? Tá bem legal, né? A gente vê, tipo, eu gostaria dele estar sem boca, né? Porque poderia fazer, tipo, ele falar por telepatia, entendeu? Um negócio bem mais sinistro, né? E como poderes, a gente tá ligado que ele seria muito mais inteligente do que o Massa Cinzenta convencional. Mas teria aquela posicionada básica dele, né? Tipo, o Ben não entender nada do que o Massa Cinzenta falar, mas ele estaria aí muito, muito mais inteligente, né? É tanto que ele estaria também com a agilidade dele mais aprimorada. Assim, pra vocês terem noção, ele poderia construir um Omnitrix, apenas com o que ele encontrasse lá, os materiais que ele encontrasse lá jogados, em alguns minutos. Assim, eu sei que não seria um Omnitrix perfeitão, que nem do Asimuth. Seria um Omnitrix parinha, que só transformava em um Alien. Mas mesmo assim, seria um grande avanço pra um Alien, né? Pra um simples Alien do Omnitrix. Que de simples, na verdade, ele não tem nada, né? E outra coisa também, né? É que ele ganharia um poder novo, que seria um poder de percepção. Como seria que funcionaria esse poder? Ele poderia copiar apenas... Ven, né? Apenas tendo a percepção, né? Ele poderia apenas copiar, simplesmente copiar as habilidades de outros seres. Tipo assim, não tipo os poderes, tipo a habilidade de crescimento, de normos ordens, não. Ele poderia copiar golpes, né? Manoira de lutar, por exemplo. O Ratt, a gente sabe que os apoplexianos, a gente tem grande combate. Eles têm grande experiência, né? Eles sabem tudo de combate galáctico. Essas coisas. Aí o Marcizenta Supremo, só observando, poderia copiar esse estilo, né? Seria meio que um Rock Lee, entendeu? Entendeu? Ele poderia usar o Taijutsu. Tá ligado quando o Sasuke, ele copiou o Taijutsu do Rock Lee? Pronto. Seria meio que um Rock Lee, porque ele poderia só... Poderia usar o Taijutsu. Só que seria também o Sasuke, porque ele poderia copiar o Taijutsu dos outros, entendeu? Seria muito top. Eu acho que ele seria o Supremo que eu mais queria que aparecesse aí. Porque a gente nunca imaginaria, né? Um Massa Cinzenta com esses poderes e tal de lutar, né? Porque muitos consideram o Massa Cinzenta um alien fraco, né? Mas o Massa Cinzenta Supremo estaria aí pra dar um respeito a mais ao Massa Cinzenta e aos Galvanianos. Outro que eu gostaria que aparecesse muito na série, que eu queria que fosse realmente oficial, é o Ultra T Supremo. Tipo, a gente vê aí na aparência dele, ele tá muito mais estilizado, né? O circuito dele. A gente vê que os braços dele estão separados do corpo, né? Assim, a gente pode dizer que ele tem um magnetismo, igual o Estrela Polar e o Frankenstrike, né? E assim, ele poderia incrementar as coisas muito mais rápido. No estralar de dedos, tudo estaria incrementado, né? Ele estaria num shopping lá, aí tava multicacionado. Aí ele estralava os dedos, tudo incrementado, né? Se transformar em nave, em robô gigante, né? Ele poderia também disparar aquele raio do olho, né? Do olho, só que ele também poderia fazer uma referência ao Hadouken, né? Que ele faria o movimento lá com a mão e disparar o raio com a mão mesmo. E a gente vê que na mão dele tá um negócio meio gosmento, né? A gente poderia dizer que é uma cola que ele usa pra prender os inimigos nela, né? E um detalhe aí é que a gente vê que o Super Omnitrix tá um pouco diferente nele. Seria o que? É que ele poderia atualizar o Super Omnitrix, né? Imagina aí que se os produtores tivessem pensado nessa ideia muito tempo atrás, aí eles criaram uma saga só nisso, né? Criar tipo o Tratê Supremo Sapiente, né? Aí ele atualizaria o Super Omnitrix por dentro, aí a gente entraria lá pra descobrir o que aconteceu, vai ser o vilão do episódio. Daria uma saga muito top. E esse sim é o melhor Supremo do Ben. Artrópode Supremo. Ele seria aí uma referência a Lagos, né? A gente sabe que o Artrópode normal, ele é baseado em um caranguejo, mas o Supremo é mais um negócio de lagosta, né? E tipo, ele foge do padrão do Supremo, né? Do Artrópode, que muitos se baseiam, né? Pra criar o Artrópode Supremo no Synaptek, né? Das Forças Galácticas. Muitos teorizam que a espécie dele é a forma Supremo do Cérebro Acustaciano, né? Outros teorizam que ele seria a mesma espécie do Ventriloscide, né? Aquele aí que é oficial, mas nunca apareceu. Bom, eu prefiro acreditar na teoria do Ventriloscide, né? Mas enfim, esse Artrópode Supremo aí que tá uma aparência muito da hora, né? A gente vê que o Cérebro dele agora tem que ter uma lâmpada, né? Ele poderia usar isso pra refletir a luz e depois disparar num raio focalizado assim. E ele estaria muito mais inteligente e muito mais arrogante. Mas seria aquele negócio, né? Ele seria mais inteligente do que o Massa Cinzenta e que o Artrópode. Mas o Massa Cinzenta Supremo seria mais inteligente do que o Massa Cinzenta, o Artrópode e o Artrópode Supremo, entendeu? E todos os seus poderes estariam mais incrementados, né? Mais bustados, né? A eletricidade dele, a agilidade, a telecinese, a telepatia tá muito melhor. Ele teria meio que um poder de empatismo, né? Ganharia um poder de empatismo que é um poder de controlar as emoções, né? Poderia deixar o adversário dormindo ou ele ficaria triste, depressivo. Todas essas coisas. Seria um Supremo muito cabuloso, né? E o Ben, se ele tivesse o Artrópode Supremo, eu preferiria usar ele do que o Massa Cinzenta Supremo. Simplesmente porque ele tem mais poderes. Vamos agora para os Supremos do Albido. Começando aqui pelo Esneriou Supremo. Bom, esse Esneriou, a gente vê que as tiras de papel dele, né? Estão muito mais escuras, né? A lenda apresenta dele tá mais monstruosa. A gente sabe que o Supremo do Albido tem essa pegadinha, uma versão Dark dos Supremos do Ben. No caso dele, ele estaria mais, parece mais farolística, né? A gente vê aí que ele tem umas pedras assim, umas pedras místicas, né? Ele tem dois Anubis nos seus ombros. Ele tem um serpente também saindo das suas tiras, né? E também tem os Coróreos, né? Ele teria assim o poder de radiosinais, assim, podendo disparar um raio, né? No seu peito que poderia causar mutações nos seres, né? Que foram atingidos. Os Anubis, né? Ele também poderia encontrar as pedras que estão no seu pescoço, né? Assim, podendo fazer hipnotismo. As serpentes deles poderiam envenenar os adversários com mordida e tal. Mas também ele teria as suas tiras, né? É como poder principal, podendo fazer metamorfose, né? Se esticar, essas coisas todas, né? Ele seria um Supremo bem cabuloso. Frankenstrike Supremo. De primeira, a gente vê... Nossa, que bicho feio. Mas eu vou explicar pra vocês como é que ele funciona. A gente vê que ele tem uma aparência assim... É que ele tá meio torto, né? Porque aqui a espinha dele, né? Tá saindo pra fora, que tem esse canhão aí, né? Mas eu vou explicar direitinho como é que ele funciona, né? Os poderes dele. Esse canhão, né? Ele serve pra disparar um raio muito mais forte do que o raio do Frankenstrike convencional, né? Bota mais forte nisso. E a gente dá pra ver que ele tem um meio acostumado, né? Tipo, essa acostumada funciona pra ele conectar em plugs. E aumentar muito mais o ataque do canhão. E a gente sabe que o Albin é inteligente, né? Então, ele poder dar alguma coisa pra poder fazer um raio de nullificador. Ele mandaria os inimigos direto do nullificador só pra esse raio. Além de suas habilidades estar todas aprimoradas, né? A eletricidade, o magnetismo, a força principalmente, né? Porque a gente vê que ele tá muito mais fortão aí. Ele seria um supremo que muita gente comecei a achar estranho. Mas, quando conhecesse, ia gostar. Bigotóide Supremo. A gente vê que ele tá numa parede assim mais dark, né? O autor deixou ele mais dark, que é o certo, né? Supremo do Albin de ser dark. E ele tem meio que um bigode muito maior. A gente vê que ele se estende agora pra cima. Ele tem uma cauda bem maior, parecendo uma cauda mão. A roupa dele tá fazendo referência à logo da paz mundial. E, como poderizar habilidades, ele ganharia simplesmente o poder de manipular os seus bigodos, né? Só que com mais resistência, né? Se ele criasse um LCAI, seria mais resistente, né? Os braços também seriam mais resistentes. Mas ele também poderia manipular essa cauda, né? Tipo, todas as partes, assim, presas, né? Que tá aí os pelos presos, né? Tá o bigode, a sobrancelha, a cauda, né? E a diferença é que seria mais resistente. E também ele ganharia um poder de ruer, né? Um poder de auto-reação. Podendo ruer numa velocidade muito rápida. Até, tipo, até a coisa torar. Por exemplo, se ele tivesse preso numa corda, né? Aí ele vai ruer, 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 até torar, entende? Mesmo ele sendo o bigotóide normal, né? Sendo considerado um alien inútil. Eu gostaria, sim, de ver essa forma suprema, bigotóide suprema. O Alcatruta Supremo. Esse também, né? O Alcatruta é mais um alien considerado inútil. Mas na forma suprema seria muito cabuloso, né? Ele seria uma referência aí ao monstro do Lago Ness. A gente vê pela aparência dele, né? E ele seria um alien muito melhor para ser usado na água, né? Ele poderia nadar muito mais rápido do que o próprio aquático, né? E ele seria, funcionaria, né? Para combates aquáticos, né? Esses espinhos dele, né? Funcionaria para dar uns golpes. Daria uma chicotada com a cauda, né? E eu acho que seria justo ele disparar um jato d'água pela boca, né? Sendo que poucos aliens d'água fazem isso, né? Ele seria aí para dar um gostinho a mais, né? Do Alcatruta, né? Dar um aproveitamento mais, né? A gente vê que o Alcatruta normal sendo um alien muito inutilizável. Mas o Alcatruta Supremo daria um aproveitamento muito melhor para essa espécie. E por último, mas não menos importante, Vampiro Supremo. Esse aí, cara, tá uma aparência muito, muito legal. Porque a gente vê que o Vampiro normal, ele tem uma referência ao Drácula, né? Mas o Vampiro Supremo é mais morceguístico mesmo, né? É mais morcego. E a gente vê que ele tá todo estrelado aí, né? Que isso aí serviria, né? Para ver como camuflagem na noite, né? Quando ele estivesse voando assim. Aí ele abre a estrada lá. Aí ele dava a impressão que ela era o espaço, né? Entendeu? Serviria para camuflagem mesmo. E dar ataques furtivos, né? E também a gente vê que ele tem uns olhos nos ombros e não tem na cara, né? Mas as orelhas dele estão maiores. Isso significa que o sensor dele seria muito mais aguçado, né? O sensor dele seria muito mais aguçado que o nosso. E também, em relação aos outros poderes, ele estaria muito melhor. Tipo, as Corrupturas demoraria muito mais para quebrar. Ele só poderia quebrar com Tadenita, né? Ele também ganharia uma velocidade de voo muito, muito avançada, né? Podendo voar em uma velocidade um pouco mais baixa do que a velocidade da luz. Só que ele não usaria muito essa habilidade porque ele não é um alien, assim, um alien rápido. Assim, ele é, só que não é focado em velocidade, né? Mas focado em poderes de vampiro. Tanto que ele também poderia envenenar os seus adversários, né? É que ele ia morder, assim, envenenando os seus adversários. Só que ele usaria esse poder muito pouco por causa que, né? Family Friend, né? Imagina aí se os pais das crianças vissem um vampiro envenenando as pessoas, né? Logo ia dizer que a Corruptura de terror ia pesar para a Cartoon. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Adicione as favoritas e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. É isso, falou e tchau!